O Abni Caetano, o repórter Abni Ferinha tá me chamando, o Abni tá me chamando a atenção, nesse momento, no local da prisão, prisão, tem prisão, prisão onde, atenção, Abni, atenção Abni, eita! Samuca, bom dia a você que acompanha o Cidade em Ação, estou aqui no bairro do Roger, na Comunidade S, e neste momento você vê um montão de viaturas por aqui, porque a polícia já acabou de prender dois homens, isso mesmo, em uma operação realizada aqui na Comunidade S, E quem está à frente dessa situação é justamente o comandante da Polícia Militar, o Coronel Sérgio Ponceca Coronel, uma apreensão também, estamos vendo aqui ó, uma pistola 380, justamente com o caracol, né? Como se deu essa apreensão de armas, inclusive essas prisões realizadas aqui nesta manhã de segunda-feira? É, primeiramente, boa tarde, né? Essa prisão aí, mérito do nosso capitão Mendonça e toda a equipe aqui do 1º Batalhão, da Rádio Patrulha, da Força Tato, é uma pistola, na verdade, calibre 9mm, né? Você vê ali que são cinco carregadores, entre eles um carregador ali com capacidade para 90 munições, calibre 9mm, ou seja, é um forte poder de fogo, né? Dos criminosos, né? Chegou a ter troca de tiro aqui, chegou a ter troca de tiro em outra ocorrência também que está rolando aqui nesse momento, aqui perto, aqui no Porto do Capim, ou seja, a Polícia Militar do Estado da Paraíba, trazendo as respostas que a sociedade paraibana necessita. Eu estava numa reunião administrativa, estava passando aqui no momento que estava tendo ocorrência, vim aqui dar um apoio, mas quando eu cheguei, o nosso nobre capitão aqui com as guarnições já tinha feito a prisão, foram três elementos presos, entre ele e um elemento que comanda essa região, ou seja, mais um criminoso aí que vai estar sendo retirado, né? Do seio da nossa sociedade, né? E até porque com esse armamento, naquela sacola ali tem muita droga também, tem maconha, tem crack, ou seja, é a Polícia Militar forte, é a Polícia Militar trazendo segurança para a sociedade. Iniciando a semana já fazendo prisões e apreensões. Agora eu quero saber, Coronel, essas três pessoas aí, esses três homens, já tem passagem pela polícia, já tem essas informações? Nós estamos levantando, muito provavelmente esses elementos já tem passagem sim pela polícia, mas a gente está fazendo essas averiguações e com os outros sete elementos que foram presos ali no porro do Capim, foram dez prisões, né? Nesse momento. Temos a informação de um elemento que agora há pouco saiu aqui da comunidade com dois disparos, é porque houve uma grande troca de tiros, esse elemento está sendo averiguado, ele está todo sujo de lama, ou seja, no manga, ele também estava com essa equipe que trocou tiro com a Polícia Militar e também está sendo conduzido aí para averiguação. Pois bem, então está aí o trabalho da Polícia Militar, o pessoal do primeiro batalhão, à frente também o Tenente Coronel Timóteo, todos os seus comandados por aqui, né? E a Polícia trabalhando e dando a resposta, Coronel. Exatamente. A Polícia Militar, ela é incansável, né? São onze prisões aqui feitas em pouco tempo, né? Três elementos aqui, sete lá no porro do Capim, mais um aí, como eu acabei de dizer, que se encontra baleado e saiu agora aqui na principal do Roger e a Polícia Militar está aí para trazer essa segurança para a sociedade paraibana. Os três homens estão ali, né? Estão por ali, quem está por aqui também é o Timóteo. Timóteo, mais um trabalho da Polícia, você que também está à frente e, inclusive, com um poder de fogo alto, né? Isso, com esse caracol aí que acaba dando rajada, né? Isso. Exatamente, mas aqui eu quero parabenizar de antemão as guarnições de rádio patrulha do primeiro batalhão, que foram céleres, né? Na ocorrência aqui, as informações foram chegando e, ao mesmo tempo, as viaturas foram chegando juntamente com o reforço e logramos isso, né? Com essa pistola aí realmente de alto poder, de posse aqui desses três que estão presos e o trabalho vai continuar aqui no resto do Roger e também no Porto do Capim, onde foram apreendidas também várias armas, quatro armas, sete elementos presos, demonstra que o primeiro batalhão está atento e a comunidade pode ter a Polícia Militar ao seu lado. Nós temos aqui um trabalho intenso, temos aqui um posto policial que também nos passa as informações e a população pode procurar o posto policial e as viaturas virão ao local para que toda a sociedade fique ciente de que a Polícia Militar está atenta. Muito obrigado, então, pelas informações. Portanto, Samuca, tá aí. Essas são as informações. Daqui a pouquinho a gente vai voltar de outra operação que está acontecendo lá no Porto do Capim. Daqui a pouquinho eu volto, Samuca. Um ótimo dia pra você. Eita, começando o quente. Olha o Abni, quente, quente, com energia. Um bom repórter, olha aí. Beleza, equipe boa. Parabéns ao cinegrafista. O Abni também, com toda a energia, com toda a força, com toda a garra. Olha só, eu vou sair agora dessa matéria pra falar com o Carol. E aí Tchau.